Como chegar em uma mulher? Ai, você é muito linda, eu tava reparando em você. Fala nada, só chega e fala e aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto. Errou! Como você é gostosa. De manhã, à tarde ou à noite, você é imprescindível. De madrugada, então, a... Aaaaaaah!